Outlet Summer Sacaro, os preços mais refrescantes da estação, estão na Sacaro Balneário Camboriú. Peças com descontos de até 70% à vista, saldos de fábrica e pronta entrega. Liquidação do Showroom, que em breve estará em novo endereço. Vá agora mesmo até a Sacaro Balneário Camboriú, no Caixa Hall Shopping e renove seu habitat. Legenda por Sônia Ruberti